Música Agora eu falo correto, me presta 100 vezes pra me assinar o decreto, agora eu vou chegar no decreto de campeão, agora você sabe que eu venho nessa improvisação É aqui ó, é automático, me ajuda aqui, segura aqui pra mim Tá bom Ai, me ajuda aqui Tá foda Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem E geral perde oxigênio Olha só o Paraná Dá uma parada aí pra roda que pode respirar Essa é na moral que eu tô sinistro Aqui chega a matriz, você não sabe que rolou Você não é bem visto Na moral eu sou de van Essa bolsinha aí neguinho do É trocador de van Na moral eu sou guerreiro Não é trocador de van, parceiro Você trabalha pra carteiro Na moral essa é vivência Dá uma olhada, vê se vai pra casa e não tem uma correspondência Na moral eu vou lá do seu mundo improvisado O tempo acabou, mas eu mandei aqui com os aliados Tá ficando Olhei pra trás, Gil Volando aqui a rima Agora o samurai que não dá tempo Se bateu um vento aí, moleque O vento leva na moral Aqui é diferente Você tenta seu pistale, mas não aguenta com o meu pesado Repente Essa é na moral, improvisado Você tem talento, mas não tem no clube Aqui como é chegado Na moral Não representa, mas quando tenta O samurai que diz, os outros MC só tenta É na moral que eu chego aqui de novo É na moral chegando aqui fazendo orgulho do povo Isso, aqui eu não rivalho Eu vou parar o pouco, eu neguei os dois Já te zoei pra caralho Na moral Aqui eu vou rimando, não preciso te zoar Só de vim na batalha, cê já tá se esculachando Malandro, esse é direito Eu chego aqui rimando, mostrando Vou junto meu tudo, meu respeito É nóis, tá ligado na disciplina Agora é só você chegar tranquilo e improvisar com suas rimas É tipo assim, a minha rima se dilui Você é o samurai Sim, é o samurai das rimas ruim Vai amor Tô te chegando Agora eu vou chegando aqui Agora eu tô te enriqueando Eu vou chegando Parceiro é sempre a ousada Só vai ver Naruto Foi junto, passando pra sair de casa Vai é, assim eu tá Vou te dizendo Enquanto nessa rima eu tô desenvolvendo Alegria Sem perguntas tia Vou fazendo aqui a roda cultural Todo é todo dia E eu vou dizendo Moleque, eu vou falar O que tu não tá desenvolvendo Eu vou chegando Com o encontro de MC De todo o papo Vou tocar a teoria assim E tem Foi recusado Coé Sem bala, sem alça Coé MC com treta e se alfa Assim não dá Agora eu vou finalizar Essa batalha agora, parceiro Você acabou de perder É isso aí É nóis Acabou É isso aí É isso aí É isso aí E é isso aí É a final É isso aí Caralho Nós apresentando Vai dar bem bling É isso aí Agora Barulho Quem gostou da rima do MC Samurai Barulho Quem gostou da rima do É isso aí Barulho Quem gostou da rima do MC Usa Lima Muito barulho MC Usa Lima China Barulho MC Samurai Está difícil Tem que gritar mais Terceiro Barulho Quem quer terceiro round então Falta o beat aí Oi Oi Aonde Aonde Eu tô aqui Eu tô aqui Mirada Passeiro, é nome fedelha, aí, tu é grande, eu sou mais da sua orelha, aí, eu vou chegar na rima que não engana, você com a sua orelha, a roda toda me espassa, aí, eu vou chegando, tô com o cabelo, agora vem com essa orelha aqui de abatador, pra fortalecer nesse ventão, que enquanto eu passei com a improvisação, vou dançar no pão, quando nunca jamais, eu vou parando aqui no rock, eu sou negão, tá na rima aqui, eu vou amarelo, você rimando no bike, passeiro, eu vou rubi, e o barritão, vou te calado, moleque, tu acabasse, eu tô improvisando, eu vou chegar na rima que eu vou te calar, na batalha, hoje, passeiro, não vai ganhar, passeiro de novo. Tchau, tchau, tchau. Não cai no macarrão, mano Eu vou chegando, tá tranquilo Eu também nunca vi Traz-me irmão de namorão Eu chego aqui improvisado É magrinho, parece aquela estrave Aliado, entendeu? Compreendeu? É só entendo, seu raciocínio é muito lento Não entende o que eu tô fazendo Essa é namoral, olha essa pessoa A minha muda, você com essa cara aí Você parece a tartaruga Que é na moral que eu vou chegar improvisado Tá tranquilo, mandou bem rimando aqui Meu aliado, chega na moral E todo mundo vai gritar, porque agora Eu sei lá que você vai desculachar Fala da minha rima, da minha disciplina Mas você chegou aqui e não mandou Nenhuma rima, tá ligado? Aqui essa parada, chegou aqui Falou da carteirinha, essa porra é decorada Olha na moral aqui, seu noob Fica mandando essas rimas velhas Essas porra é de YouTube O Popoi Até final da batalha aí Barulho, quem gostou da rima do MC Usa Lima Outro barulho, quem gostou da rima do MC Samurai Para uma emissão Para uma emissão E aí